Chamamos para a mesa, nessa segunda etapa da nossa apresentação, a professora Heloisa Barbui, representando o Conselho de Orientação do CISEM e também Rafael Barbi como representante regional. A professora Heloisa Barbui é professora, pesquisadora da Universidade de São Paulo, graduada em Direito, é museóloga pelo Instituto de Museologia de São Paulo, Fundação Escola de Sociologia Política, com estágios em museus franceses e participação em programas de administração cultural do Ministério da Cultura da França. Mestre em História da Cultura Material pela USP e doutora em História Urbana e Cultura Material também pela USP, tem pós-doutorado como pesquisadora convidada do Centre André Chastel, Instituto d'Arte de Arqueologia, Université de Paris, Sorbonne. Importante isso. Aqui, resumidamente, o currículo da professora que tem aí inúmeras contribuições à museologia paulista e brasileira. É professora do Programa de Pós-Graduação História Social e do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da USP, desde a sua criação em 2012. A professora Barbui vai falar sobre uma visão do futuro, é o tema da sua fala, e ela foi indicada pelos membros do Conselho do CISEM para representá-los nessa ocasião. Então, eu passo a palavra à professora Eluísa Barbui. Obrigada, Davi. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aos meus colegas do Conselho do CISEM, que me indicaram para fazer essa fala de fechamento. Quero atestar, assim, a grande satisfação que tem sido trabalhar há um ano e meio nesse Conselho. Eu participo desse Conselho como representante das universidades públicas, representante do ensino superior, em função da minha atuação no Programa de Pós-Graduação em Museologia. Eu quero dizer também que eu entrei na área de museologia em 1985, que foi quando eu comecei a fazer o curso de museologia do Instituto de Museologia de São Paulo, dirigido pela professora Valdisa Rússio Camargo Guarnieri. E eu me lembro, em 1986, das discussões para a criação do Sistema Estadual de Museus. Então, assim, já sou testemunha ocular da história. Acompanhei todos esses 30 anos de existência do CISEM. E quero cumprimentar, então, aqui todos os colegas de hoje e de ontem. Não vou mencionar nomes, porque seriam muitos, mas nós sabemos dos muitos esforços que foram feitos durante esses 30 anos nas secretarias, nos museus, em todas as instâncias, nas instâncias de ensino, o enorme esforço para uma profissionalização dos museus e tudo visando a um desenvolvimento dessa área que trabalha com patrimônio cultural. Eu, nesse trabalho que nós temos aqui no Conselho do CISEM, eu, quando cheguei aqui, fui antecedida pela minha colega, professor Isabel Landim, do Museu de Zoologia da USP. Eu encontrei um trabalho já muito avançado e muito respeitável, feito com muita metodologia, pelo grupo técnico do CISEM e pelo Conselho. E eu acho que isso reflete o amadurecimento, como a Renata Mota falou, da nossa área, de uma profissionalização crescente, que a área vem conhecendo. E esse cadastro pretende-se que ele não seja um instrumento burocrático, como pode, aparentemente, talvez, para alguns, ter uma conotação de burocracia. Ele é muito mais um instrumento, uma ferramenta para o desenvolvimento dos museus. Inclusive, nós sabemos que muitos museus encontram dificuldade nas suas próprias estruturas administrativas, seja uma prefeitura, uma universidade, uma fundação, onde quer que eles estejam inseridos. E esse cadastro, esse longo elenco de critérios que mapeia o nível de desenvolvimento dos museus, deve servir como um guia e como um fortalecimento para que as próprias equipes dos museus, os responsáveis pelos museus, possam mostrar nas suas estruturas administrativas os muitos requisitos que um museu precisa ter para poder atuar de forma realmente consistente. Então, para falar de visão de futuro, eu acho que a visão de futuro é de museus realmente fortalecidos, que possam cada vez mais preencher todos esses critérios, esses requisitos que foram tão minuciosamente estudados e discutidos pelo Grupo Técnico e pelo Conselho do CISEM. E, como mensagem pessoal, eu gostaria de dizer que eu espero que os museus continuem a ser e sejam cada vez mais lugares de produção de conhecimento, de pesquisa, de comunicação, que essas premissas que estão previstas na legislação, de que haja equipes permanentes, de que haja profissionais especializados nessas equipes, que isso seja realmente uma meta que possa ser cada vez mais atingida. Eu considero que muito do ensino, do aprendizado na área de museus, ele se dá dentro dos próprios museus. A gente tem cursos de pós-graduação, hoje há muitos cursos de graduação no Brasil, mas essa experiência dentro dos museus, ela é fundamental para o bom resultado de todas as formas de ensino. Essa experiência dentro dos museus, ela pressupõe essa passagem de conhecimento, de gerações mais velhas, experientes, com os novos que chegam na profissão. Então, eu acho que essa existência das equipes é um aspecto que eu pessoalmente quero ressaltar aqui nessa minha fala. Essa existência de corpos profissionais realmente vinculados aos museus, que possam ter essa vivência diária, fazer essa germinação do trabalho, essa sedimentação, é muito importante. Que nós persigamos, sim, resultados, que nós tenhamos em vista, tenhamos metas de produtos, e isso é muito importante, acho que isso vem se consolidando cada vez mais como uma prática em muitos museus, realmente um andamento muito profissional. Mas é importante que não só o produto seja visado, mas todo o processo para que se atinja esse produto. Museus são instituições de longa duração, é para elas durarem muito, muito mais do que as nossas vidas, mas é importante que haja essa vivência diária, essa experiência, essa germinação, e por isso é preciso que haja equipes permanentes que tenham um trabalho longo, um trabalho aprofundado realmente com os acervos, com as exposições, com os trabalhos educativos, com todas as instâncias de uma curadoria museológica. Mais uma mensagem mesmo de final, de sessão, e eu agradeço aqui, e agradeço a condução sempre serena da Renata Mota, de todos os trabalhos, e é um grande prazer participar disso. Muito obrigada. O Rafael José Barbi é coordenador do Museu da Cidade de Salto e representante regional da região administrativa de Sorocaba. Ele foi indicado aí pelos seus pares para representar neste ato essa instância de assessoramento voluntário que os representantes regionais realizam para o CISEM. É mestre em História pela Escola de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, possui graduação em História pela Universidade de Sorocaba, participou de projetos de extensão da Universidade de Sorocaba, Uniso, atuando como bolsista no Museu Orquidiocesano de Arte Sacra de Sorocaba. Realizou ações nas áreas de exposições, pesquisa e conservação de acervo. Atualmente, é coordenador do Museu da Cidade de Salto, Héctor Liberalesso, sendo responsável pela administração geral da instituição e pela criação e implantação de projetos. Desde 2014, faz parte do grupo de representantes da região administrativa de Sorocaba. Então, pedimos ao Rafael que possa utilizar a palavra e ele também vai discorrer sobre esse tema, uma visão do futuro. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de representar esse grupo tão importante para o CISEM, para o desenvolvimento do cenário museológico paulista, que são os representantes regionais, ainda mais tendo pessoas tão qualificadas e com uma experiência tão importante e fundamental nos museus, principalmente, do interior do Estado. Cumprimentar a mesa, Davi, a professora Heloísa. Como sempre, é uma honra fazer uma parte, mais uma vez, de uma mesa com a senhora. Cumprimentar a todo mundo da UPPM, do grupo técnico do CISEM. A minha fala é muito breve e é, basicamente, uma reflexão sobre os caminhos que o CISEM tomou nesses 30 anos e as perspectivas que nós, enquanto representantes regionais, achamos pertinentes para o desenvolvimento cada vez mais, tanto do sistema e, consequentemente, dos museus do Estado. Para pensarmos sobre o futuro do cenário museológico paulista, é de fundamental importância realizar uma breve reflexão sobre a atuação do Sistema Estadual de Museus de São Paulo nesses 30 anos. Obviamente, não é o objetivo dessa fala realizar um histórico completo do CISEM, até porque nós vimos vários personagens fazendo esse papel ao longo desse encontro, esse oitavo encontro paulista, e que fala muito mais do que uma simples revisão histórica. Mas, sim, refletir sobre dois pontos pertinentes para pensar sua atuação e o que queremos daqui para a frente. No contexto de sua criação, o Sistema Estadual de Museus foi uma instância criada em 13 de janeiro de 1976 pela gestão do governador Franco Montoro, que tinha, na pasta da cultura, Jorge Cunha Lima, sob a nomenclatura do Sistema de Museus do Estado de São Paulo. Esse processo de criação foi realizado no contexto de redemocratização do país. O que acabou adicionando mais um elemento que destaca a proposta de criação do referido do sistema, que é a possibilidade de participação efetiva dos museus paulistas através da articulação das instituições museológicas do Estado. Citando o artigo produzido pelos professores mestres, o Davidson Kasecker, Ana Carolina Ávila e Luiz Mizukami. O debate em torno da criação de sistemas referenciava-se na valorização e fortalecimento dos equipamentos culturais estaduais e municipais por meio de ações de formação, capacitação e aperfeiçoamento técnico, mas também na perspectiva de uma ação integrada de articulação institucional democrática, com respeito à autonomia jurídico, administrativa, cultural e técnica. Por essa perspectiva, nos é apresentado o primeiro ponto, o caráter articulador do sistema, que, além de ter como objetivo possibilitar a participação dos museus do Estado como um todo, sejam eles de administração estadual, municipal, e, como nós vimos, o Davi acabou de dar um dado superinteressante, de instâncias particulares também, auxilia também na constante qualificação dessas instituições. Dentro dessa perspectiva também, é importante dizer que, nos últimos anos, o CISEM também atuou de forma extremamente importante junto a comunidades que querem construir suas instituições museológicas. cidades que, através de grupos, de interessados, de pesquisadores da história local ou regional, querem construir as suas instituições. Então, o CISEM também acabou atuando por essa perspectiva. Essa perspectiva também nos dá base para o segundo ponto desse processo de construção e consolidação do CISEM. Pensando nas possibilidades de melhoria da articulação entre as instituições do Estado, foram criados o Conselho de Orientação do CISEM e a função de representante regional no ano de 2009, reconhecendo, dessa forma, a contribuição fundamental dos gestores e profissionais dos museus do Estado para a construção das políticas públicas para a área museológica. Reconhecimento ainda maior foi obtido com a regulamentação do grupo de trabalho dos representantes regionais. Logo, adicionando esse processo à perspectiva que balizou o primeiro ponto de nossa reflexão, temos o segundo ponto do processo de consolidação do CISEM, a atuação de todos os agentes na construção de um sistema democrático e que refletisse, de fato, a realidade dos museus paulistas. E, para pensarmos o futuro do CISEM e de todo o cenário museológico paulista, esses dois pontos são absolutamente fundamentais. Nos últimos anos, o Sistema Estadual de Museus criou ações que tinham como principal objetivo consolidar a articulação regional e priorizar o surgimento da autonomia das instituições museológicas, frente, que acaba sendo um assustador desafio, de ser um espaço cultural do século XXI. Em outras palavras, abandonando a característica de gabinete de curiosidades para uma instituição plural e que está em constante diálogo com o meio que o cerca, tornando um patrimônio vivo e potente. Exemplos dessas ações é o próprio projeto de curadoria coletiva das RAs de Sorocaba e Itapeva. E o outro exemplo, o projeto da Orla Cultural da Baixada Santista, que foi um importante projeto de comunicação dos museus e articulação dos museus daquela região. Esses dois... Logo, encontramos nesses processos, nesses programas, a junção desses dois pontos fundamentais. A articulação das instituições e a atuação direta dos profissionais das instituições museológicas dessas regiões no processo de repensar e ressignificar seus respectivos museus. Frente ao êxito dessas ações, e o reconhecimento da contribuição dos diferentes agentes no processo de constante melhoria do cenário museológico, que passa diretamente pela importante consciência de que as políticas públicas na área museológica não são formuladas apenas dentro da academia, mas também pela vivência dos profissionais dos museus do Estado. E o futuro do CISEM está intimamente ligado ao fortalecimento dessas ferramentas de participação direta e efetiva, que, aliadas à ampliação das ferramentas de fomento, como os editais PROAC, que foram abertos essa semana, ou as ferramentas de capacitação, como o Asteca, que não é simplesmente uma capacitação que tenha uma duração por um dia, mas, sim, faz o comprometimento de que essas ações, essas capacitações sejam expandidas para outras instituições, para parceiros das suas regiões. E o projeto de curadoria coletiva, que não só pelo produto que foi a exposição dos sinais, mas, principalmente, pelo processo, o que combinou esse processo de requalificação e de, principalmente, capacitação dos profissionais que participaram dessa atividade, conseguiríamos construir um sistema ainda mais forte e que reconheça o que ele é uma construção de cada um dos gestores e funcionários dos museus paulistas. Afinal, como sempre é dito, dentro das reuniões regionais e reuniões dos representantes, regionais que acontecem semestralmente, nós somos o CISEM. É essa a minha reflexão. Muito obrigado. Bom dia. Nós que agradecemos à professora Elisa Barbui e ao Rafael Barbui pelas palavras e, sobretudo, pela contribuição que deram cada um e seus pares para esse processo. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou pedir para, novamente, desfazer a mesa e chamar para a mesa a Renata Mota. Obrigado. Por favor, mais aplausos aqui para os nossos parceiros. Vou chamar a Renata Mota. Calma. Calma. E o secretário Marcelo Matos Araújo, que estão a caminho aí. Só um minutinho. Em seguida, nós teremos, antes ainda, para o encerramento desta atividade, o anúncio dos representantes eleitos. Nós vamos projetar aqui na tela os representantes eleitos. É isso? E os conselheiros eleitos. Então, nesse... Por último, vamos fazer essa... e tirar um... E já peço que venham todos aqui depois para a frente, os representantes e os conselheiros eleitos, para que possamos fazer uma foto oficial. Então, Renata Mota, por favor, e o secretário Marcelo Matos Araújo. Bom, como vocês viram no nosso vídeo, já de abertura, o secretário, quando da criação do CISEM, era então um jovem ativista na museologia, e hoje tem aqui conosco a oportunidade de compartilhar esse momento, que eu repito, é um momento histórico. Então, por favor, secretário, para as suas saudações. Obrigado, David. Bom, obrigado. Bom dia a todos. É realmente um prazer muito grande estar aqui nesse momento tão especial, acho que da história do CISEM, principalmente da história da museologia em São Paulo. E eu estava ouvindo agora a apresentação do Rafael lá no Salão Nobre, que também está lotado. acho que, ao longo desses três dias, nós tivemos aí uma presença muito grande, massiva e, acima de tudo, muito qualificada de todos vocês, profissionais das diferentes regiões do Estado de São Paulo, além de nossos companheiros também de outros estados e os convidados internacionais e estrangeiros que colaboraram conosco, para esse momento, que eu acho que foi, primeiro, de um balanço dessas atividades e que nos permite realmente essa constatação, eu acho que de um momento de maturidade muito grande em termos da evolução do CISEM, de identificação, acho que principalmente dos desafios, que não são poucos, que estão colocados para todos nós. também uma cartografia fundamental para a nossa secretaria, justamente desse cenário, para que nós possamos também, a partir desse diálogo, dessa interlocução, avançar na formulação das políticas públicas para a área museológica aqui no Estado de São Paulo e também buscar aprimorar os nossos diálogos com as outras instâncias, principalmente com o governo federal, com o Ministério da Cultura e com o IBRAN. E o que, para mim, fica, talvez, acho que mais, cada dia mais evidente, cada dia mais forte, e, nesse sentido, eu acho que é importante a gente registrar e também agradecer que todas essas conquistas, esses avanços, essas realizações só são possíveis graças, é claro, ao empenho, dedicação de todos vocês, dos profissionais que estão diretamente envolvidos com o cotidiano dos museus no Estado como um todo. e é esse empenho, essa dedicação e essa participação que a gente registra com imensa felicidade e que a gente espera, é claro, que possa só aumentar cada vez mais para que, realmente, os nossos museus possam cada vez mais cumprir esse papel social que nós todos acreditamos em termos de um instrumento de desenvolvimento e, principalmente, de construção de uma sociedade mais solidária e mais justa. Acho que essa é a luta que nos une a todos e que fica aqui essa evidência desse compromisso tão bonito e dessa atuação tão especial do CISEM nesse caminho. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, mais do que isso, por esse trabalho permanente à frente aos museus. Parabéns, especialmente, a todos aqueles que estão mais diretamente envolvidos com a organização do CISEM, não só aqui na estrutura da secretaria, mas com todos os representantes, com todos os novos membros do conselho, enfim, que colaboram conosco nessa construção. Então, um dia muito feliz para nós todos e acho que um dia muito especial para a Museologia de São Paulo. Parabéns para todos. Obrigado. Nós vamos aproveitar a saudação final do secretário Marcelo Araújo para divulgar a nova composição eleita dos representantes sejionais nas nossas 16 regiões administrativas e metropolitanas e os dois representantes eleitos do CISEM, do conselho do CISEM. Luiz, vai ser projetada? Já estão projetando só os nomes. Luiz, poderia... Eu já aproveito, então... Vamos lá? Para lembrar que os representantes regionais constituem um grupo de trabalho de assessoramento ao Conselho Estadual de Museus e ao grupo técnico do CISEM, estão reconhecidos por uma resolução exercem um trabalho voluntário, em geral, são profissionais da área ou gestores públicos e são eleitos aqui, durante o encontro Paulista de Museus, com um mandato de dois anos. Então, nesta eleição, nós tivemos no primeiro mandato um representante titular e um suplente, no segundo mandato sentimos a necessidade de ter dois representantes titulares e dois suplentes em cada região, dada a grandeza dessa região, das regiões administrativas, e agora, no terceiro mandato, que se inicia em 2016 e vai até 2018, além de compor em uma chapa, não são candidaturas avulsas, cada candidatura de chapa, representante da região, apresenta um plano de trabalho para os próximos dois anos. Então, não tivemos, é preciso registrar, mais de uma chapa concorrente. As regiões já se articularam e compuseram previamente uma chapa por região, embora o nosso regimento eleitoral interno aqui permita que haja, enfim, participação aberta. Então, representando a região administrativa de Arassatuba, e estamos em ordem alfabética, como titulares o Igor Henrique Teixeira, que é de Auriflama e aniversariante do dia. Como titular também o José Fernando Bacelar, que é do Museu Histórico Pedagógico lá, Cândido Rondon de Arassatuba e como suplentes a nossa querida Alessandra Nadai de Penápolis e a Graziella Costa de Pereira Barreto. Então, por favor, depois vão, fiquem em pé, o pessoal quer ver vocês aí. Então, lá, a Gabriela, o Fernando e o Igor, a Alessandra, acho que já, se não tiver na outra sala, não está aqui. região administrativa de Barretos, nós temos então como titulares o Caio, Augusto Long de Olímpia e a Raquel Milagre de Matos de Barretos e como suplentes o André Luiz Nogueira de Barretos e a Valéria Cláudio que é de Colina. Nós temos presente aqui apenas o Caio, não é? Está aí o Caio? Olha lá o Caio, olha lá. Caio, depois a gente vem para uma foto aqui na frente. Passando à frente o próximo slide, região administrativa de Bauru como titulares a Ana Fonseca de Pederneiras e a Luísa Barbosa de Bauru que é a museóloga lá, diretora dos museus de Bauru e como suplentes o Alex Sanches de Bauru e o Ronaldo Gifale também que é gestor diretor lá de Bauru. Estão presentes aqui? Está lá a Luísa lá. Região administrativa de Campinas. Bom, eles que são eternos titulares a Renata Gava e o de Piracicaba diretor do Museu Histórico Pedagógico Prudentes de Moraes e o Rodrigo Santos de São Pedro. Estão aqui? Por favor, levantem. como suplentes a Denise Ionamini que é de Indaiatuba e a Lilian Vogel que é de Atibaia. Por favor, cadê? Vi a Lilian. Aí, olha lá a Lilian. Adiante, vamos lá? Próximo. Região administrativa central. Titulares, a Larissa Gomes que é de Matão, a Luana Gonçalves Vieira da Silva que é de São Carlos e como suplentes a Pietra Micheleti de São Carlos e a Vanessa Dias também de São Carlos. Está aí o pessoal de São Carlos? Olha lá, por favor, fique em pé. A região administrativa de Franca. Alessandra Baltazar que é de Batatais e Ângela Maria Pimenta de Franca são os titulares e suplentes é o Glazer Furlan de São Joaquim da Barra e Papoula Taveira Alves de Orlândia. Cadê o pessoal de Franca? Está na outra sala. Um aplauso para o pessoal da outra sala. Vamos lá. Região administrativa de Itapeva. Titulares, o Luiz Antônio Alves de Almeida, o nosso querido Nico que é de Piraju. o Murilo Cleto que é de Itararé, o Nicolas Ferreira de Itapeva e a Zuley de Pereira Leite de Itapeva. Temos presente aqui o nosso Nico. Região administrativa de Marília como titulares a Rosângela Caldas que é de Marília e a Tabata Oliveira Nogueira Veloso que é de Assis como suplentes a Denise Justino que é de Marília e a Maria Helena Cadamuro que é de Chavantes. Pessoal de Marília por favor. Está lá. E aí região administrativa de Presidente Prudente titulares Antônia Dilma da Silva Favaretto que é de Presidente Epitácio é a nossa Dilma a Jurema Gomes Moreira Citelli que é de Adamantina e como suplentes o Aparecido Figueiredo o Cido de Junqueirópolis e Valentina Flores que é de Presidente Prudente. Acho que não estão aqui, né? Mais uma salva de palmas para eles também. Região administrativa de Registro o Carlos Alberto Pereira Júnior Carlinhos de Registro está aqui e Oséias Martinovski de Cananeia são os titulares e como suplentes Alexandre Pacheco de Cajati e Mônica Trigo de Ilha Cumprida. Está aí o pessoal todo aqui, ó. Fiquem em pé, fiquem em pé. Aí, legal. Região administrativa de Ribeirão Preto titulares o Rodrigo Touso Dias Lopes que é de Sertãozinho e Thaís Creolésio que é de Jabuticabal como suplentes Clark dos Santos Alves que é de Pontal e Michele Cartolano de Castro Ribeiro que é de Ribeirão Preto. Está aqui, ó o pessoal lá. RA de São José do Rio Preto titulares Henrique Frota que é de Mirassol Thaís de Freitas que é de São José do Rio Preto e como suplentes João Carlos Alberto Correia Ornelas que é de Tabapuã e Rina Aparecida de Almeida Barros de Fernandópolis. Está aí o pessoal? Thaís, por favor. Está lá também. RA de São José dos Campos titulares a Maria Cristina Lopes a Tina de Taubaté e Rosângela Dias da Ressurreição de São Sebastião e como suplentes de Jauma Penha São José dos Campos e Luiz Ricardo de Pindamonhangaba. Muito bem. Está aí o pessoal? Olha lá. Tina, Rosângela pessoal aí. Da região administrativa de Sorocaba como titulares a nossa Raquel Sintra Fayad que é de Tatuí e o Rafael Barbe de Salto. Suplentes a Daniela Moreira que é de Sorocaba e a Gabriela Novaes que é de Salto. Estão aqui também. Olha lá. Raquel, Gabriela e a Daniela. E a RA da Baixada Santista temos como titulares Marcos Atanasio Braga que é de São Vicente o Paulo Anselmo Mattioli que é de Guarujá como suplentes Antônio Barreto de Santos e também Juliana Veiga dos Santos de Bertioga. Cadê o pessoal da Baixada? Está ali. E por último a região metropolitana de São Paulo temos como titulares Maíra Guzmã de Souza que é de Santo André e Sônia Maria Teixeira da Silva de Barueri e como suplentes que gentilmente cederam as titularidades às meninas temos o Maurício Rafael aqui de São Paulo do Museu da Cidade e o Paulo José Nascimento Silva também o nosso Paulo querido Paulo que está ali são os representantes da região administrativa metropolitana de São Paulo. Então é isso os conselheiros só para ressaltar que alguns dos titulares foram permaneceram outros passaram para suplentes outros que já tinham sido suplentes se tornaram titulares enfim é aquela tal da mosquinha azul é difícil de largar depois que entra na representação regional também e para concluir então o anúncio eleitoral desta sessão nós convidamos para as conselheiras reeleitas a nossa querida Cláudia Bassetto do Museu de Itajaí Martins de Arte Contemporânea reeleita já era conselheira reeleita e a Marinha de Lourdes Mazuleque que é de Praia Grande cadê a Maria de Lourdes ela já justificou que estaria ausente então é isso a gente chega ao final desse encontro desse oitavo encontro Paulista de Museus celebrando os 30 anos desse zen lançando o nosso cadastro estadual de museus que como o Luiz Mizukami costuma dizer é apenas uma etapa a gente tem muito trabalho pela frente mas de fato abre-se novas perspectivas um novo patamar de atuação para o grupo técnico para o conselho de orientação do CISEM para a Secretaria de Cultura do Estado em favor desse conjunto de museus paulistas agradecemos a presença e a participação de todos que prestigiaram a nossa realização do CISEM para a Secretaria de Cultura Obrigado.